16, processo 48.500, 25.33, 2012, 63. Recurso administrativo interposto pela CELV, Distribuição SA, em face do AI 112-2012-SFE, que trata da verificação dos requisitos técnicos mínimos para conexão de cargas à rede básica e aos barramentos de transformadores de potência, no que se refere ao fator de potência das instalações de distribuição dos pontos de conexão. O diretor Lator, doutor André Capitone. Mediante o alto de infração número 112, lavado em 5 de julho de 2012, a SFE aplicou a CELG multa de R$ 1.257.105. A penalidade foi aplicada em razão da constatação de infração relacionada à não manutenção de fator de potência adequado nos pontos de conexão à rede básica, sendo-lhe, então, imputada a seguinte não conformidade. A concessionária não cumpriu com o disposto do item 9.3 do submódulo 3.6 dos procedimentos de rede. Inconformada, a CELG protocolou recurso administrativo contra o alto de infração, o que não foi conhecido pela SFE em juízo de consideração, haja vista sua intempestividade. Em 3 de setembro de 2012, foi sorteado o relator do processo e a Procuradoria-Geral do Anel, instada a manifestar, o fez pelo parecer número 1 de 4 de janeiro de 2013, é o relatório Procuradoria. Esse caso foi examinado pela Procuradoria com medo do parecer 01 de 2013 e que entendeu que o recurso é intempestivo, portanto, não encontrou nenhuma ilegalidade, dessa forma, opina pelo não conhecimento do recurso, possui intempestividade. Senhoras e senhores diretores, vou sintetizar aqui a fundamentação, conforme já relatado pela Procuradoria, o recurso é intempestivo, então, se ele é intempestivo, não é passível de ser aceito, todavia, a Relatoria pode fazer um juízo de legalidade no processo. E no caso dos autos, conforme também já constatado pela Procuradoria no parecer número 01 de 2013, não se vislumbra qualquer ofensa à legalidade. A decisão foi proferida por autoridade competente e com atenção às garantias do contraditório e ampla defesa, não se vislumbrando qualquer fato novo ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada pelo auto de infração, por isso ele deve ser mantido. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.0025.33.2012, dígito 63, voto por não conhecer, haja vista sua intempestividade, do recurso administrativo interposto pela CELG, mantendo na íntegra a multa imposta pelo auto de infração número 112 de 2012, no valor de 1.257.000, aproximadamente, valor esse que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente, é o voto. A matéria está em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Bom, a diretoria da ANEL decidiu, por não conhecer, haja vista sua intempestividade, o recurso administrativo interposto pela CELG, mantendo na íntegra a multa imposta pelo auto de infração número 112 de 2012 da SFE, no valor de 1.257.105,91, a serem recolhidos conforme a legislação vigente. Próximo item.